Tô louca por você, te necessito pra sobreviver Espelho Oi galera, aqui é da banda Neleja Ribeiro, da banda Menina Faceira Vim aqui pra desejar todos os sucessos, 15 anos, de pura alegria E os sucessos da moleca se envergonha Com o parceiro, meu nome é um abraço, valeu! Eu, você é tudo, quis de melhor na minha vida